Música Saudações, irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé. É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto. Amém. Santa Dulce dos Pobres, nascida Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, em 1914, foi uma freira brasileira que dedicou sua vida à caridade e ao cuidado dos pobres e doentes. Desde jovem, sentiu o chamado para servir a Deus e aos necessitados, fundando várias instituições para ajudar os mais vulneráveis. Ela se tornou um exemplo de generosidade e amor ao próximo. Amém. Hoje, 13 de agosto, celebramos Santa Dulce dos Pobres, nascida como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, em 1914, em Salvador, na Bahia, Brasil. Desde sua juventude, ela sentiu um chamado profundo para servir a Deus e aos necessitados. Sua vida foi um testemunho vivo de compaixão e dedicação. Amém. Terça-feira, dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres, Oremos. Santa Dulce dos Pobres, intercede por nós junto a Deus. Que possamos seguir o teu exemplo de amor, caridade e compaixão pelos mais necessitados. Amém. Com afeto e fé, unifiquemos nossos espíritos ao coração puro de Maria, nossa amada Mãe e Rainha Celestial, e oremos em uníssono a sublime prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Dulce fundou várias instituições para ajudar os mais vulneráveis. Seus dias eram preenchidos com o som das orações, e o toque suave das mãos nos doentes. Ela não apenas oferecia cuidados médicos, mas também conforto espiritual. Seu sorriso era uma luz que iluminava os corações aflitos. Amém. Faça seu pedido à Santa Dulce dos pobres. Ficamos imensamente felizes por sua presença neste vídeo. Caso tenha se identificado com nossa mensagem, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações. Que a graça divina acompanhe você, iluminando o seu caminho e trazendo bênçãos a cada dia. Aceite nossa estima e agradecimento. Amém.